Olha, eu vim aqui até a segunda delegacia distrital de Patos para falar sobre o caso do motoboy que supostamente teria sido agredido após realizar uma entrega via delivery aqui na cidade de Patos. Esse caso ganhou forte repercussão, mas o jovem Elias Guedes não quis prestar um boletim de ocorrência aqui na Polícia Civil. Portanto, as autoridades policiais procuraram ele e conseguiram colher o depoimento dele na tarde desta terça-feira. Eu estou aqui com o delegado que ouviu o jovem e vai nos dar mais detalhes. Primeiro, delegado, o que foi que ele falou em conversa com o senhor? Bem, o que ele relatou, recebeu essa entrega por volta de 21 horas e que ele demorou para fazer a entrega. O açaí derreteu. A pessoa que fez o pedido, ao receber o pedido, viu que a sacola estava melada e a marmita com o açaí estava com o produto derretido. Insatisfeita, essa pessoa jogou o açaí contra a pessoa do Elias. A gente procurou ele devido à repercussão que foi dado a esse fato, mas que trata-se, na realidade, de um possível crime de injúria. É uma injúria real, tipo jogar ovo em político, lama, objeto. Trata-se de uma injúria que requer da possível vítima uma queixa de crime diretamente à justiça. Nesse caso, o Elias teria que ter vindo à delegacia fazer um BO e, com esse BO, entrar com a queixa de crime com o seu advogado contra a pessoa que lhe agrediu. Passado esses cinco dias, hoje, ele compareceu na delegacia, prestou as declarações, disse que não quer representar contra a possível agressora, não quis informar o nome dessa possível agressora, não quis informar o endereço e, bem como, não quis declinar o nome da empresa que enviou o pedido. Diz que está em negociação com o advogado dele, com o advogado da essa possível agressora, para tentar fazer algum acordo. Delegado, em questão desse caso, supostamente não sendo verdade o que ele disse, mas, mesmo assim, não cabe nenhuma punição para ele mediante a justiça, né? Já que seria uma mentira e não um crime formal, né? Bem, se ele tivesse vindo na delegacia resistir a um BO de um fato falso, acusando alguma pessoa, aí, nesse caso, ele poderia ser processado por denunciação caluniosa. Como ele não quis denunciar essa suposta agressora, não deu mais nenhum detalhe sobre o caso, sequer a empresa mesmo responsável por esse pedido, o trabalho da polícia civil se encerrou aqui, não é isso? É, estava encerrado. A gente chamou também para esclarecer, como eu já disse anteriormente, devido ao caso ter bastante repercussão. E a gente não sabia que poderia causar outras consequências, né? Como, por exemplo, se reuniram vários entregadores e foram fazer um buzinaço na suposta rua. Já temos ocorrência de pessoas se sentindo vítimas dessa motocicleta que foi feita, desse buzinaço que foi feito pelos entregadores em uma rua de nossa cidade. Nesse caso, ele já configura crime, mas ele também disse que não participou dessa motocicleta, desse buzinaço. Ele disse que não participou e nem forneceu o endereço aos colegas entregadores. Muito bem, então está aí as informações sobre esse caso que tomou grande proporção e que vem gerando dúvidas aqui na cidade de Patos, mas o trabalho foi feito aqui pela segunda delegacia distrital do município. Você já imaginou onde pode realizar o sonho de comprar sua moto zero quilômetro? Na Maravilha Motos, a casa da Honda, em Patos. Aqui, trabalhamos com motocicletas zeradas de alta performance, todas com estilo, tecnologia, conforto e segurança. Tudo o que você precisa para andar sobre duas rodas com a liberdade que merece. A Maravilha Motos ainda oferece diversos serviços, como a oficina para o cliente fazer reparos, revisão e conserto, além de peças originais da marca, capacetes e acessórios. Garanta já a sua moto zero quilômetro aqui na Maravilha Motos, a casa da Honda, pertinho de você. Maravilha Motos